Só faltam três dias pra acabar a campanha. Vocês vão perder a oportunidade de ajudar. Esse ato lindo de amor que é castrar e atender animais de rua. Olha o ônibus aqui. Vê que lindo que é esse rei da novela que tá falando da gente. Oi, pessoal. Eu tô aqui pra falar de um trabalho muito nobre que a ONG Paraíso dos Focinhos faz, com gatos e cachorros, de rua. É uma ONG que cuida desses bichos. Fica aqui essa mensagem muito positiva a respeito desse trabalho digno e lindo que a ONG Paraíso dos Focinhos faz. Beijo grande.